E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, certo? Ajuda o nosso trabalho aí, compartilha o nosso trampo. Você nos ajuda muito quando compartilha o nosso trampo. E nós vamos falar dele novamente. Sempre tem que deixar claro. Não estamos aqui apoiando o Pablo Marçal. Não estamos apoiando o Guilherme Boulos. Não estamos apoiando o Ricardo Nunes. Não estamos apoiando nenhum dos candidatos. Nem Marina Helena, ninguém. Certo? Diferente dos artistas que eu já falei hoje aqui, que estão fazendo campanha pro Boulos. O Negão não apoia ninguém. O Negão chega aqui e te traz a informação. É você que se vire. Você que lute pra pensar assim, tá? Baseado nessas informações que Negão está me trazendo, em quem eu vou votar. Porque o Negão não me disse em quem eu vou votar. Então o problema, o problema é de vocês. Certo? Então eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Porque fica a coisa do... Ai, mas você só fala do Pablo Marçal. Mas o maluco tá dominando o debate, cara. E tu quer que eu faça o quê? Tá ligado? O cara domina o debate. O Boulos, pra aparecer, tem que falar do Pablo Marçal. A Tabata, pra aparecer, tem que falar do Pablo Marçal. O Ricardo Nunes tem que falar do Pablo... O teu Datena, pra ser lembrado, tem que falar do Pablo Marçal. Ontem, Pablo Marçal esteve no Roda Anti-Horária, também conhecido como Roda Viva. Roda Anti-Horária é um apelido carinhoso que eu coloquei ao Roda Viva. E aí, eu assisti... Não assisti ontem, não dei... Não consegui assistir ontem ao vivo, mas assisti hoje de manhã. Tem o programa na íntegra. Aqui no YouTube, mano... Deitou em cima dos jornalistas. Primeiro que eles já tiveram a malandragem de trazer pouco jornalista, né? Tinha, sei lá, acho, meia dúzia. Tinha lá. E o cara deitou em cima dos caras. Porque eu vou falar uma parada pra vocês, assim, mano. Falei pro Kaique, falei pra Cleide hoje. Quando você assiste o Roda Viva do... Quando você assiste o Pablo Marçal em Sabatinas, quando você assiste ele no Roda Viva, a impressão que passa é que ele conhece as perguntas. E a impressão que passa é que eles estão jogando cada um um jogo diferente. É como se fosse uma banda... É como se fosse uma dupla sertaneja, que cada um tá cantando uma música. É como se os jornalistas estivessem jogando um jogo, o Pablo Marçal estivesse jogando o outro, só que no jogo do Pablo Marçal ele tá vencendo o jogo do outro. É como se um lado estivesse jogando futebol, o outro estivesse jogando vôlei, e de alguma forma o Pablo Marçal tá fazendo gol. Tá ligado? Mesmo que ele, no lado dele, ele esteja jogando vôlei. É isso que tá acontecendo. Os jornalistas fazem as perguntas, o Pablo Marçal responde tão rápido que às vezes passa a impressão que ele conhecia as perguntas. Não é só responder rápido. Eu sempre falo isso, ó. Os campeões de oratória que a gente tem hoje na política brasileira são Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes. Certo? São os campeões da oratória. Você pergunta, os caras respondem. Às vezes os caras não sabem do assunto e enrola e tal. Mas nenhum deles consegue fazer o que o Pablo Marçal tá fazendo. O Pablo Marçal, eu diria que quem chega perto do Pablo Marçal é o Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes fala muito difícil. Sabe? Às vezes a conversa do Ciro Gomes é uma conversa muito pra jornalista, muito pra intelectualzinho da Vila Mariana. O Pablo Marçal, ele consegue falar de um jeito que todo mundo entende o que ele tá falando. Ele simplifica o discurso e ele responde muito rápido. Não fica puto comigo, caralho. Fica puto com o cara. Até, como eu disse hoje aqui na live, até cinco meses atrás a gente tava zoando esse cara porque esse cara falava que dava ré no cavalo. Quantas pessoas nessa época, foi ou não foi, Kaique? Não falou pra gente assim, falou assim, Negão, você tá se baseando em quem é o Pablo Marçal porque você tá assistindo o corte do que ele dá ré no cavalo, que ele explicou como é fácil dar um kickflip, que ele falou que quis ser maratonista e virou... É um negócio assim, né? Ele falou que Iron Man, sei lá o que ele falou que... E do nada, ele falou que já pegou o código. Já pegou o código da natação. A gente mostrou vídeos aqui do Pablo Marçal, naquelas edições como se ele estivesse no bar contando umas mentiras. E muita gente falava pra mim na época. Falava, Negão, você tá se baseando no cara por causa desses cortes aí que é um momento de zoeira dele nas palestras. Mas esse maluco aí é sinistro. Hoje a gente tá vendo, irmão. Eu falei que ele no debate, no debate da segunda, ele não foi tão bem no... Foi na segunda... no domingo. No debate do domingo, ele não foi tão bem porque quando você dá muito tempo pra ele falar, ele não é tão bom. Mas ele deitou os jornalistas justamente porque eles não davam tempo dele falar. Ele começava a falar, o jornalista queria trocar com ele. E quando você dá pouco tempo pro Pablo Marçal, ele brilha. Ele não é o cara dos cortes só porque ele manja de internet. Ele é o cara dos cortes até na troca de ideia. Ele brilha falando... Ele brilha quando você tá trocando com ele. Quando ele tá falando sozinho, ele não brilha. Né? Foi o que eu falei no debate. Eu não achei que ele brilhou. Mas ontem no Roda Viva, tá louco, maluco. Ó, a única que conseguiu, a única que conseguiu ter uma troca de porrada da hora com ele ali foi a Malu Gaspar. Porque o resto, o resto deixou a desejar. A Vera, a Vera já desistiu com 20 minutos. No Roda Viva, Pablo Marçal leva bronca de jornalista e ameaça levantar e ir embora. Aqui já é um puta título clickbait, né? Como que ele mesmo falou ontem. Porque eu assisti e não foi tudo isso, não. Manda aqui, ó. Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, teve embates com todos os jornalistas que o sabatinaram no Roda Viva da segunda-feira. Ele discutiu com o Malu Gaspar quando uma reportagem que ele fez no jornal O... Desculpa. Quando uma reportagem que ela fez no jornal O Globo cantou o diário de um detento do Racionais MCs por cima de uma pergunta de Pedro Borges, do Alma Preta. e até ameaçou levantar e ir embora, quando confrontado sobre a produção de cortes para as redes sociais por Amanda Aldi, na agência pública. A jornalista havia pedido... Oi? Pode continuar. A jornalista havia pedido para que ele concentrasse na conversa e não na produção de conteúdo. Porque, na verdade, quem disse isso foi a Vera. Ah, tá. A essa altura, a Vera Margalhães, que comanda o programa de entrevistas da TV Cultura, já havia repreendido por falar reiteradamente Faz o M, parte de seu slogan de campanha. Tá aí, mano. Então, só que aí... Como é que o cara não pode falar a porra do Faz o M? É a mesma coisa que o Boulos, tá ligado? Fala assim, ó, no dia 28, se eu não me engano, dia 13, sei lá, vote em mim, o B de Boulos. Eu acho que o primeiro é dia 6 de outubro. É, o outro é 28. E o segundo é 28, 23. É, o primeiro é 6 de outubro. Mas eu acho que o que aconteceu foi o quê? Ele já foi em tantas sabatinas, tantas, que o pessoal do Roda Viva já estava meio que nervoso. Meio que nervoso quando ele chegasse. O pessoal do Roda Viva já pegou o código. Exato. Só que qual que é a fita do pessoal do Roda Viva? O pessoal do Roda Viva fez a mesma coisa que os outros fizeram. Pois é. Tentou atacar ele, tentando desmoralizar ele com a parada de coach, falando que ele só quer fazer corte para o Instagram. E aí, ele parece que ele tem um treinamento com esse tipo de pessoa absurdo. Antes, você pode, sei lá, falar que o cara era coach e enganava pessoas e ele... Ah, Carlinha da Oliveira está falando aqui, ó. Te dá uma resposta, mano. Que quebra você. Toda a oratória dele é das palestras de coach e inteligência emocional. Pois é, Carlinha. Mas aí é que tá. Porque as palestras do Pablo Marçal são palestras em que ele fala para pessoas que pagaram para ouvir ele. Essas pessoas pagaram. Ou seja, ele tá falando para uma plateia de convertidos. O que a gente acha... Quando a gente olha uma comunicação do Pablo Marçal, que a gente acha... Caraca, mano. Olha a velocidade com que esse maluco responde. O que me passa é a impressão de que o cara sentou... Sei lá, se foi com o Sabará ou com algum outro assessor dele... O que tava do outro lado da mesa era foda. Que falou assim, irmão, vamos treinar isso. Como se fosse um lutador treinando com o seu sparring. Essa é a impressão que passa do Pablo Marçal, tá ligado? A ponto de tentar tirar o Pablo Marçal do sério. É. O cara sentou na frente... O cara senta na frente do Pablo Marçal e fala assim, ó. Só levanta quando você me tirar do sério. E eu não posso perder a linha com você. Eu acho que é isso que o Pablo Marçal faz. Exatamente. Ele senta com alguém, bom de lábia também, e fala assim... Mano, pode falar o que for aí do outro lado pra tentar me tirar do sério. Exato. Porque esses caras vão tentar fazer isso. E pra mim, só quem conseguiu chegar perto disso foi a Malu Gaspar. A Malu Gaspar foi foda. Ela tocou num ponto ali com o Pablo Marçal ali que deixou ele meio irritado, tá ligado? Mas depois ele se recompôs, segurou, jogou pra ela. Porque falou que ela fez uma matéria lá... Porque teve uma hora que ela fala assim, ah, o senhor fala que vai combater a velha política, mas o senhor faz igual a velha política e não sei o que. Aí ele falou assim, então, você também fez isso comigo. Quando você falou lá, fez o seu clickbait falando uma coisa lá sem... Tanto que ele falou que não gosta de usar o termo fake news. Isso foi foda também. Tá vendo quando eu falo os bagulho, ó? O cara fala assim, eu não gosto de usar o termo fake news porque o que você fez é mentira. Fake news é tipo assim, você pegou o termo... É mentira, só que você trouxe em inglês, tipo assim. Te faz muito... Tá ligado? Sei lá, mano. O que eu vejo foi o seguinte, mano. Pra mim, existe uma arrogância. Existe uma arrogância, tá ligado? Essa arrogância já foi mostrada com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ia trocar com os jornalistas, os jornalistas pegavam a pilha. Mas com o Pablo Marçal, parece que a arrogância tomou um outro sentido. Tipo, triplicou. E os caras estão putos, velho. Eles esquecem... Os caras estão putos. Eles esquecem tudo. Esquecem tudo. Tipo assim, há uma real diferença quando eles vão trocar uma ideia. Seja com a Tabata, com a Marina... Não, a diferença é brutal. Com bolos. É, a diferença é brutal. Só que quando eles vão com o Pablo, eles nem tentam, pelo menos no começo, falar assim, ó, vamos trocar uma ideia e pá, e do nada a gente dá uma apimentada. Não. Ele já na marreta. Mas aí é um negócio que rola, que eu tenho certeza que acontece. O quê? Isso eu tenho certeza, com todas as minhas forças. Não é só o ego deles. O dono da emissora, o dono do Roda Vivo, o dono da CNN, o dono da Globo News, o dono do UOL. Será? Chega e fala, mano, é o Pablo que vai estar, mano. Ataca ele, que o negócio dá... Ah, dá visualização. Exatamente. Não, não... Ah, mas vamos pegar leve. Porque tem uma hora, se eu não me engano, que o Pablo... Pelas regras dos debates, mano, ele nem devia estar, velho. Ele tá por causa que ele dá ibope. Eu acho que tem uma hora que o Pablo tá no flow, e o Pablo fala isso. Ele fala que ele tá... Não sei se é na Globo News ou no UOL, e ele fala que ele tá de boa, e aí do nada o povo começa. É. O povo acelera. Porque eu acho que o diretor deve falar, meu, tá pegando leve demais. Senta a madeira. E aí, senta a madeira, traz corte, atrai gente pro Roda Viva. Atrai gente pro Roda Viva. O Roda Viva foi o... O Pablo zoou isso. Ele falou, mano, eu tô vendo aqui que vocês são hoje um recorde de audiência. Porque a audiência do Roda Viva tava uma bosta. Ninguém tava assistindo aquela merda, tá ligado? Tava uma merda. Desde que a... A Vera... Não, não vou botar essa na conta da Vera. Não foi desde que a Vera assumiu. Foi desde que o Augusto Nunes saiu. Desde que o Augusto Nunes saiu, o Roda Viva tava em, mano, em queda. Tá ligado? Descendo cada vez mais. E agora, ele tá em alta de novo. Graças ao... É, em alta de novo, né? Só nesse programa. Semana que vem é capaz de... Se o dono chega... ...em pescado sem ninguém, tá ligado? Se o dono chega e fala, pega leve com o Marçal e só faz pergunta de boa. Ninguém, mano. Ninguém. Você pode ser o mais militante que for. Ninguém. Você pode ser o mais militante que for. Você pega leve. Agora o dono falou, mano, senta a madeira no cara. O ego e a permissão do dono. O que eu vejo, até pra gente finalizar o vídeo aqui, o que eu vejo é o seguinte. O Augusto Nunes... Eu nunca vou esquecer disso do Augusto Nunes, mano. O Augusto Nunes era um tremendo crítico do Sérgio Moro. Mano, falava uma pá dele no Pingo nos Is e tal. Um dia o Sérgio Moro foi no... No Roda Viva da Pan, como é que é o nome? Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Um dia o Sérgio Moro foi no Direto ao Ponto e o pessoal depois, no outro dia, ficou falando que o Augusto Nunes arregou, que o Augusto Nunes pegou leve e tal com ele. O Augusto Nunes abriu o Pingo nos Is dizendo o seguinte, falando assim, gente, o convidado para um programa, ele é um convidado. Ele é a estrela do programa, não sou eu. Eu faço uma pergunta para ele, ele responde uma pergunta. Ele responde essa pergunta. E eu faço uma pergunta em cima da resposta dele e ele responde de novo. Cabou. Ah, isso morreu faz tempo. Eu não vou ficar trocando com ele, eu não vou ficar falando um monte para ele porque eu não sou a estrela. Quem é a estrela é o convidado. Os jornalistas de hoje não conseguem entender isso, irmão. Mas isso é só com o cara de esquerda. Caralho, de direita, de direita. Não, eu estou falando, você é cara de esquerda com o de esquerda, acontece o que o Augusto, que o senhor falou? Quem foi que falou isso? É, o que o Augusto Nunes falou. O que o Augusto Nunes falou. Acontece o que o Augusto falou. Você é um cara de esquerda com um jornalista de esquerda? Nossa, parece até dois amigos conversando. Agora, a partir do momento que um cara... Entra um cara de direita. E você entra com um jornalista de esquerda? Nossa, para os jornalistas de esquerda, aquele cara é um monstro que eu preciso derrubar. Teve um cara que começou a falar do plano de governo, do Pablo Marçal e tal, não sei o quê. Aí, tipo, o Pablo Marçal estava meio assim, de responder, né? Acho que era até da parte do lixo, que ele falou assim, mas como o senhor vai financiar isso aqui, não sei o quê? Aí o Pablo Marçal falou assim, repete o nome do programa. Aí ele é do lixo ao luxo, do lixo à riqueza. Uma coisa assim, ele falou, tá vendo? Você acabou de responder. Nós vamos fazer o lixo fazer dinheiro. Ah, mano, tem uma... Ah, Luco, na hora eu ri alto em casa. Seis horas da manhã eu rindo alto em casa nessa parte. Tem uma hora que aí eu não vou saber o nome dela também, porque eu não assisto o Roda Viva. Mas uma que ela fala, ah, o senhor é o coach, né? Ah, não, ex-coach. Malu Gaspar. Aí é Malu Gaspar. Ela é jornalista do Globo. Ela dá aquela risadinha, sabe? Aquela de amigos. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Aí ela, ah, não, você é o ex-coach, né? Eu acho que alguém, não sei quem tá do lado dela, dá uma risadinha também. É. Na hora, ele já manda o direto. Não deu nem pra ela esquivar. Você me chamar de ex-coach é a mesma coisa que você chamar o Lula de ex-ladrão. E aí? É. Tipo, aí ela... E aí ela fecha a cara. Ela fecha a cara. Não pode falar esse nome aqui. Tá ligado? É muito engraçado. É proibido falar isso aqui. Tipo, ela... É muito... Ô, o bagulho... Tem gente que fala assim pra mim, fala assim, carai, negão, pô, você tá apoiando... Mano, eu não tô apoiando ninguém, cara. Para com essa porra, mano. O que eu falo é o seguinte, mano. Se o Pablo Marçal vai ser um bom prefeito ou não, eu não sei, irmão. Eu não sei. Como eu disse, mano, há cinco meses atrás, nós tínhamos zoando esse cara porque ele dizia que dava a ré no cavalo. Só com a força da mente. Era assim que esse cara era conhecido na internet, mano. Hoje, vocês colocaram o nome desse cara em alta. E quando eu digo vocês, não tô nem falando o povo. Tô falando os jornalistas, tô falando os próprios outros candidatos. Vocês que levantaram o nome desse cara. Vocês que levantaram o nome desse cara pra hoje ele ser o candidato que provavelmente... Foi a Amanda Aldi, eu acho. Hã? Amanda Aldi. Amanda Aldi que mandou essa? É. Hoje esse cara está a um passo de ser o prefeito de São Paulo. E se moscar, vai ser no primeiro turno. Então, mas... Tem isso ainda. Se moscar, ele manda no primeiro turno. O nosso grande... Eu acho que o real problema hoje é que da direita, o único que fala na cara e tem culhão pra falar na cara é ele. Então, porque o outro foi impedido. Exato. Ricardo Salles. Exato. O outro foi impedido. Não, o Ricardo Salles ia derrubar também. Só que ele foi impedido. É, o Ricardo Salles estaria derrubando todo mundo aí também. Só que ele foi impedido. Pois é. E aí quem sobrou foi o Marçal. Sobrou foi o Marçal, filho. Mas é o negócio que a gente fala. O grande problema do brasileiro, aí seja de esquerda ou de direita, é que no Brasil... Isso sou eu que falo. Pra mim, o inimigo do meu inimigo, em outros lugares, é meu amigo. Aqui no Brasil, ele vira meu melhor amigo. Vira meu melhor amigo. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente tem que ir devagar. Tá sentando a punha, mas vamos devagar. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau.